Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal! E a gente tá aproveitando a luz aqui, ó! A nome da sua taquinha em cima, sabe? Oi, filho! Coisa linda! Começando mais um vlog pra vocês! Hoje a gente vai levar as crianças... O que que você vai ver no circo, filho? O que que você vai ver lá? O que? Já esqueceu! Enfim, gente, vou trocar a roupa dele aqui agora! Não, o que não! É quem? O OBQ! Ah, entendi, entendi! Antes que eu comecei esse vídeo, deixe seu like, é muito importante! Se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, vai fazer parte da família que está crescendo cada dia! Mas falei rapidão, tive um trabalhinho agora! Me segue no Instagram, no TikTok, no Kawaii! Se eu sumir daqui, gente, vocês sabem que eu tô no meu pp vizinho! Roda a vinheta e bora lá pro vídeo! Envolveu o Hulk de 2,5m! E aí hoje é o último dia, né? Que vai estar aberto! A gente vai aproveitar pra levar eles! Eu quero Robin Hood! É, você quer ver Robin Hood? Lá não sei se tem Robin Hood não, hein! É chá, a gente só... Se tiver leão, nós tá correndo! Capaz de ter um miau! Um gato que bora! Leão não pode não, mas aqui tem mais cabelo na rua andando! Vai ficar! Ai, gente, então bora você arrumar! Daqui a pouco vocês acompanham a nossa saga de levar as crianças pra lá! Vamos ver se eles vão ficar quietinhos, né? Porque cinema faz muita coisa de ver! E da última vez não deu certo não, porque eles não pararam de visitar! Liga da Justiça! É! Nossa, não faz bastante tempo, faz bastante tempo! Faz! Faz anos, então! Liga da Justiça! Eu perdi o filme todo, porque eu tive que ir lá pra fora o que o menino tava chorando! Que decepção! E esse aqui, ó, pegou a criança certa! Não chorou nem... Ainda assistiu o filme todinho com ele! Eu fiquei com raiva, mas tudo bem, né? Vamos ver se hoje vai dar certo! A Betinha vai de babá! Não, não tô brincando! Babá o quê? Babá! Caca! A Lili perdeu a Lili! Perdeu o seu sagó, perdeu o seu posto ali! A Lili se lascou! Mostra como você tá, mozão! Tio! Calça jeans! Nenê tá bonitão, chavoso! A outra ainda não se arrumou, tirela, um monte de menininho tá ali, ó! Meu menininho, meu danadinho! Ih, eu vou mostrar eu, peraí, gente! Enfim, olha como é que eu estou! Botei só um casaquinho, um coletezinho! Esmaga aí meu filho que tá aqui atrás! Calça e uma sapatilha! Tamo junto, bora lá! Eu vou filmar tudo pra vocês aí! Não sei nem como é que vai ser lá, mas... É isso aí! Tamo junto! É nóis, Queiroz! Tem que ser palhaço? É, costuma ter, né? Acho que é um tipo de ser! Mas ele é palhaço de filme? Eu espero que não, porque eu não gosto de palhaço! Ai, que idiota! Eu foda! Que idiota! E bate com o bobo no chão! Passamos no mercado pra poder comprar algumas coisas que faltava, leite, biscoitinho, pra manhã! Não! 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 Acho que eu vou estar tudo aí dentro! É creio nela! Não! 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 Nossa! Agora que você viu! Mundo mágico! Mundo mágico! Mundo mágico! Mundo mágico! É! É! Eu não tenho pita! Não tem? Não! E agora? Não! Não! Eu peguei isso, pai! Pati! O teste! É? 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 É gostoso? É? É? É bom? E aí? Você gostou? Não! Perdeu! Pode pegar um pedacinho? Não! Pode pegar um pedacinho? Não! Quer não, meu amor! Obrigada! Você não decide aqui! Gente, que demora gente! Tudo passando mal já! Isso está chorando, tá? Não! Não é o Wichy! É o Wichy? Quero! Vai virar que dá volta Saiu um lago Batata carreira 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 É isso aí! 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 Gente, olha só! A gente foi no banheiro, aí o Rayan saiu correndo. E como é que o Hulk tava lá dentro, filho? Basta o pessoal, como é que o Hulk tava? Eu liguei o antes que eu tô pra colocar. Acabou a graça, né, Vinho? Ele tava com o Hulk? Como o Hulk tava? Como o Hulk tava? Ele tava assim, como ele tava? Ele tava assim, como ele tava? Ele tava assim! Olá, crianças! Olá, crianças! Não preciso beber! Hoje eu vim aqui pra quebrar tudo! Mas eu não vou me ajudar mesmo! Mas eu não vou me ajudar mesmo! Mas eu não vou me ajudar mesmo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL